Olá amigos, nesse vídeo eu vou tentar explicar pra vocês porque são os luciferianos que controlam o mundo Vocês precisam ter visto o vídeo 4 dessa série pra entender o que significa um luciferiano O que é o caminho da esquerda e da direita espiritual Não tem nada a ver com política, entenda Também é necessário que vocês vejam o vídeo 19, onde eu falo sobre templos de Lúcifer Se vocês querem prova dos templos deles, eles existem São muito fáceis de se observarem E eu queria explicar pra vocês, porque vote meio ouço alguém falando Ah, são os judeus que controlam o mundo Não são o Papa Católico que controla o mundo Não, que controla o mundo é a Irmandade do Islã que controla o mundo Não, não sei quem controla o mundo, é a maçonaria que controla o mundo Só tem uma verdade sobre isso As pessoas que controlam esse mundo são os luciferianos Eles são da direita espiritual Eles acreditam em controle populacional Eles acreditam em obter poder Eles acreditam em Lúcifer Eles não acreditam em judeus, eles não acreditam no catolicismo, eles não acreditam em muçulmanos Não é a religião deles Mas eles amam ver os católicos acusando os judeus, os judeus acusando os muçulmanos, os muçulmanos acusando os católicos Ambos entrando em guerra, se matando, terrorismo Eles adoram ver isso Fica mais fácil controlar a população depois Os luciferianos Os luciferianos eles se encontram num caminho que não é do ego Eles não tem ego algum Talvez você pense Nossa, as pessoas tem um ego enorme e querem controlar tudo Eles têm um caminho espiritual que implica que eles querem controlar tudo Eles querem controlar a humanidade Elas querem trazer a luz da humanidade Eles acreditam que Lúcifer é a luz Eles acreditam que eles são os trazedores da luz Eles acreditam que são os promotores do gênero humano São esses que acabam, por exemplo, na liderança da maçonaria São essas pessoas que acabam no controle das políticas Esses são os caras que acabam no controle da economia Da nossa mídia São essas pessoas que têm um motivo espiritual para controlar Elas não se importam consigo mesmo Por mais bizarro que isso pareça para vocês Não são pessoas que estão interessadas em si mesmos Por isso que a salvação espiritual não é nem um pouco importante Eles não querem saber sobre isso Então, antes de você pensar Não, são os judeus que controlam o mundo Tenho provas aqui Não, é o Papa católico Não, é os muçulmanos Pense, será que essas pessoas realmente No final da noite estão rezando para as suas religiões? Ou eles não têm nada a ver com isso? Bom, isso é tudo Até a próxima Tchau, tchau